Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e vamos nós conversando sobre a mediunidade. Hoje vamos dar continuidade a esse belíssimo capítulo 31 que está nos oferecendo uma oportunidade muito grande de conhecermos e conversarmos com muitos Espíritos e sabermos e vermos o peso do que é a codificação na nossa vida. Hoje estaremos no capítulo 31 que fala sobre as reuniões espíritas, uma série de mensagens sobre as reuniões espíritas. Estamos no tópico 25 e é uma mensagem assinada por Macilom. E quem é Jean-Baptiste Macilom? Ele nasceu em 24 de junho de 63 e desencarnou em 28 de setembro de 1742. Ele foi um religioso francês, foi um pregador e bispo de Clermont desde 1717 até sua desencarnação. Então foi um trabalhador. E é interessante que eu achei uma frasezinha dele, ele era conhecido pelos sermões. Olha só que interessante. O homem, durante sua morada neste mundo, não conhece seu próprio coração. Olha que coisa interessante. Quer dizer, o Espírito não está engessado na formalidade religiosa. Ele, mesmo sendo católico, tendo sermões prontos e tudo, mas é alguém que trabalha o pensar. E isso é muito interessante, gente, para todos nós. Porque muitas vezes nós não damos muita importância. A gente não dá muita importância a essa capacidade de raciocinarmos, de refletirmos, de aprofundarmos acerca dos conhecimentos que nós mesmos, muitas vezes, divulgamos. Então ele diz assim na mensagem. O que objetivo, na maior parte do tempo, pedis comunicações aos Espíritos? Para terdes belos trechos que mostrais aos vossos conhecidos como amostras do vosso talento? Vós as conservais preciosamente em vossos álbuns, mas no vosso coração não há lugar para elas. Julgais que fiquemos muito lisonjeados de comparecer às vossas assembleias como a um concurso para fazermos torneio de eloquência para que possas dizer que a sessão foi muito interessante? O que fui restar a ar depois de ter desachado uma comunicação admirável? Julgais que venhamos buscar vossos aplausos? Desenganai-vos. Não vos agrada vos divertir, mas de uma forma que de uma outra. De vossa parte, ainda há curiosidade que dissimulais em vão. Nosso objetivo é o de tornar-vos melhores. Ora, quando percebemos que nossas palavras não produzem frutos e que tudo se reduz do vosso lado a uma estéreo aprovação, vamos procurar almas mais dóceis. Deixamos, então, vir em nosso lugar os espíritos que nada mais querem se não falar. E estes não faltam. Vós vos espantares que lhes deixemos tomar nosso nome. O que vos importa? Já que para vós não há nada mais nisso, nem mais nem menos. Mas ficais sabendo que não permitiríamos diante daquele pelos quais realmente nós nos interessamos, isto é, daqueles com quem não perdemos o nosso tempo. àqueles que são os nossos preferidos e nós os preservamos da mentira. Portanto, se sois tão frequentemente enganados, queixaves a pena de vós. Mas nós, para nós, desculpe, o homem sério não é o que se abstende de rir, mas aquele cujo coração é tocado pelas nossas palavras, que as medita e delas tira proveito. Gente, fantástico. Lembra que ele encarnado, eu até falei aqui, sobre a questão do coração, em que ele falou assim de forma assim bem, nos seus sermões, em que ele fala que às vezes a gente fica muito impressionado com aquilo que é falado, com aquilo que falamos, mas a gente não ouve o próprio coração. Ele fala isso, gente. E olha, ele aqui, desencarnado, trazendo esse mesmo tipo de informação. Porque muitas vezes a gente acaba buscando a doutrina espírita ou entrando em contato com a comunicação mediúnica para ser mais uma, vamos dizer assim, mais uma forma até de vaidade. Olha quanta comunicação eu recebo. O Espírito falou para mim. Tudo bem, ele falou. Mas a partir daí, a grande questão é, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz com aquilo que eu recebi? É igual presente, não é? É igual presente. Não adianta nada eu receber um presente e achar que aquilo é muito lindo e mostrar para todo mundo e não usar. Não é isso? Então ele está falando sobre o objetivo que eu peço comunicação aos Espíritos. Isso é muito sério, gente. Porque alguns de nós temos uma viciação, temos uma capacidade enorme de criar dependências e ficarmos dia e noite pedindo orientação espiritual e vem uma e eu quero mais outra, outra, outra. Quando, na verdade, esse comportamento é o comportamento da criança de 4, 5 anos. Que faz uma pergunta, em cima daquela pergunta faz outra, em cima daquela faz outra, outra, outra. E o que a criança de 4, 5 anos ela quer? Ela quer atenção. Ela quer atenção. Ela quer que se pare de fazer o que está fazendo para dar atenção a ela. Na verdade, a gente não tem o direito mais de agir como criança, de ocupar o tempo do outro e proficuamente para questões que com tranquilidade podemos resolver. Estamos carentes afetivos? Busquemos o Evangelho. Busquemos a oração. Busquemos a ajuda, o contato com o nosso dia espiritual, nosso espírito protetor que todo mundo tem. E busquemos até o relacionamento com o outro. No programa gravado, ontem, no domingo, conversamos com alguém. E essa pessoa me ligou em determinado horário, né? E ela falou assim, desculpe estar ligando para você, minha deusa, mas é que eu estou com uma solidão bem chata. E aí conversamos um pouco, né? É uma pessoa que gosta de leitura, é espírita, gosta de leitura, tudo isso. Aí conversamos um pouco, trocamos umas figurinhas, sorrimos um pouco, e no final foi bom para ela, e foi bom para mim também. Buscamos o outro também. E olha a objetividade dela. Eu estou com solidão. Quer dizer, ela não criou uma história, não criou o enredo, simplesmente para conversar e falar. Com a liberdade, que se eu não pudesse atender naquele momento, eu não atenderia, né? E tudo isso. Mas graças a Deus, a gente pode sentar e conversar um pouquinho. Então, gente, já é hora. E esse período de isolamento, de reclusão social, de afastamento, a gente tem que parar e pensar muito nos objetivos da minha vida. Parar e pensar. Quais são as tralhas materiais e espirituais, afetivas, que eu vim juntando ao longo desse tempo, de forma inconsciente? É esse grande despertar da consciência que a doutrina vai dando para a gente. Eu olho o evangelho para lá e para cá, eu olho a codificação para lá e para cá, mas eu uso o sentido que eu estou dando à codificação na minha vida, no nosso dia a dia. é essa reflexão que Marcilon está nos chamando a atenção. E ele fala, né? Para que eu peço? Para ter pelos trechos que eu mostro para os conhecidos, né? E aí ele fala o seguinte, tanto o médium, muitas vezes, ele se julga talentoso, ele se julga melhor que o outro, que recebe a comunicação, como muitas vezes a gente usa do médium, olha o que ele escreveu para mim, olha só. Mas será que eu estou cumprindo? Será que eu estou buscando sentido? Será que eu estou aproveitando daquele esforço que aquele amigo espiritual está dedicando a mim? E aí ele vai falando de se conservar nos albos, né? Mas no vosso coração não há lugar para elas. Isso é muito sério, gente. Porque na verdade, um conhecimento, ele só vai virar comportamento se eu observar que há um sentido, que há um sentido. Se não houver um sentido, eu fico perdido. Eu fico perdido. Então qual é o, vamos dizer assim, o sentimento que aquela mensagem está me ressuscitando? Muitas vezes até a gente observa que a mensagem vem e vem de encontro aquilo que a gente gostaria, né? A gente até que gostaria alguma coisa melhor. Mas aí a resposta nos contraria. E quando me contraria, o que é que eu faço? Escrevo de novo? Falo que o médium não foi fiel? Ou reflito acerca daquela bondade, daquela solicitude que nós tivemos a chance de experimentar? É isso que ele vai dizendo, né? E aí ele fala outra coisa, porque tem gente que acha, alguns de nós, né? Podemos achar que os bons de espírito ficam muito felizes em serem citados, né? Elogiados. Que beleza! Isso, gente, muitas vezes é a vaidade da gente. Sabe aquele negócio que eu dou uma festa? Não é para homenagear a criatura, o aniversariante, tudo isso, mas assim para me exaltar, para mostrar, né? O que eu tenho de poder material, tudo isso. Muitas vezes eu acho que com os bons espíritos, com os espíritos superiores, o protocolo é o mesmo. Então eu começo a elogiar, eu começo, às vezes, a divulgar de uma forma até assim, melosa, né? Para dizer assim, ah, quanto amor que eu tenho. E aí ele vai ficar para mim. Gente, ele vai ficar do meu lado, né? Ele vai gostar. Ele está dizendo aqui que o bom espírito não liga, não se importa. Por isso, sabe por quê? A principal característica do bom espírito é a humildade. É a humildade. Ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Então, ele fala que entre eles não há essa disputa para ter o torneio de eloquência, para ver quem foi melhor. Nem para falar assim, a sessão foi muito interessante, aquela mensagem que falou assim assado. Não é isso, gente. Olha o que ele fala. O que vai restar, né? Aí ele fala, julgai que venhamos buscar vocês aplausos, desenganai-vos. Não nos agrada vos divertir mais de uma forma que de outra. de vossa parte, ainda há curiosidade que dissimulares em vão. Por que isso, gente? Porque eu posso esconder, eu posso até colocar uma capinha de quem está aproveitando, né? Mas a minha vibração é o que vai contar. A vibração é o que vai contar. E como esses espíritos bons, superiores, né? eles sabem perfeitamente fazer esse tipo de leitura, então, a gente vai assim, mudando, a gente vai mudando o ponto de vista da gente que é se tornar digno da assistência deles. Ou então, a gente continua nessa nossa forma assim, estapafúdia mesmo, nessa nossa forma infantil de nos relacionarmos com os amigos espirituais. E aí, ele vem falando alguma coisa que a gente repete muito, mas aí, amigo, eu não repito pra vocês, não repito pra mim. Quando ele fala, nosso objetivo é o de tornar-vos melhores. Gente, estamos pensando na nossa vida, nesse momento, o que que é melhor na minha vida? Ah, é que passe logo esse período pra eu poder ir pra onde eu quero, poder abraçar quem eu quero, tudo isso, bem, tudo bem, mas para quê? Pra onde eu vou fazer o quê? Não é? E aí, vamos ver como eu vou da mesma forma, com um trabalho de valorização maior da própria vida, daquilo que eu tenho, daquilo que eu tenho acesso, com uma valorização maior do meu próximo, ou eu vou continuar naquela coisinha pequenininha, criando caso, fazendo separação, me julgando melhor, achando que o outro é pior, essas situações todas. Como é que eu vou ficar nisso? Porque o objetivo da comunicação, dois espíritos conosco, e aí mais de um, não é só um falando não, isso passa por uma concordância, é o caráter da universalidade, não é? Dos espíritos, ele fala, nosso objetivo é o de tornar-vos melhores. Ora, quando percebemos que nossas palavras não produzem frutos, e que tudo se reduz, do vosso lado, a uma estéreo aprovação, vamos procurar almas mais doces. E o que é estéreo aprovação? sabe aquela música que eu aplaudo, 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 mas não entendi nada? Não entendi nada. Não parei para ver a mensagem? É isso, gente. E muitas vezes a gente observa, a gente observa, em algumas sessões isso, a criatura senta, chega, senta, aí começa o estudo, aí a pessoa põe um óculos escuro e dorme. Aí na hora do passe, ela acorda, ela acorda, toma passe. Aí quando sai, a reunião foi boa, qual foi o aproveitamento que a criatura tirou daquele momento? Gente, é isso que ele está falando. Então, o que é que eles fazem? Ele está falando aqui, quer dizer, é estéreo, aprovação, eu falo bem da casa, eu falo bem da doutrina, eu falo bem dos espíritos, mas aquilo é como se eu fizesse uma publicidade e através dessa publicidade eu garanti isso alguma coisa que eu não sei o que que é. Mas e o meu movimento de mudança, de aproveitamento, porque não é brincadeira não, gente. Todos, assim, nós, né, médiuns, ou não médiuns, espíritas, que temos o hábito de ler o evangelho diariamente, ler as páginas diariamente, olha, tem cada uma que eu falo assim, ai, pesou. Eu estou lembrando agora até de uma querida amiga, a Alice, lá da União Espírita Suburbana, no MEA, uma casa fundada por Inácio Bittencourt, em que ela fala assim, ih, pegou pesado aquele jeitinho dela amoroso. Porque muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, que lição, que lição. No outro dia eu abri uma do livro O Ramos da Videira em que o irmão José fala assim, né, quando estiver doendo, lembra que é Deus cuidando de você. Espera um pouquinho que eu vou pegar para ler. Ler. Eu fui até apanhar o livro porque foi marcante. O livro é Ramos da Videira de irmão José através do Batchelli. E tem uma lição, que é a lição 22, que o título é Invisível Bordão. Eu vou até pedir licença para fazer uma leitura rápida. Ele analisa uma fala de Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí o irmão José fala assim, nem sempre o chamamento para a fé te alcança sem contrariar as tuas expectativas de tal exortação. Muitos esperam por Deus no clima de seus anseios e de ordem pessoal, sem imaginarem que na maioria das vezes a sua chegada significa a profunda mudança em suas vidas. Quantos são os que ingressando nesta ou naquela religião supõem o cessar de todas as lutas, quando em verdade experimentam o seu recrudecer? Se quem ama corrige, o criador que ama suas criaturas não poderia omitir-se na corrigenda que lhes é preciso. O genitor que em tudo concordasse com o filho não estaria à altura da responsabilidade paterna que abraçou. Assim, se amas a Deus, não penses que ele não te ama porque não te satisfaça os caprichos e não te atenda na maioria das tuas requisições. Com o fim de ser mais útil, tudo deve se submeter à necessária disciplina. Aí ele vem, né, se não obedecesse a contenção da represa, o grande rio não seria a usina geradora de luz. Sem raízes fincadas no chão, árvore alguma conseguiria produzir. Sem os golpes do martelo, a pedra de mármore não se faria obra de arte. Sem cadinho esfogueante, a argila não se perpetuaria na forma com que o oleiro modelou. A prova que te molesta o espírito talvez seja a proteção que te careces para que não te renda de vez a incredulidade. A tua saúde física debilitada pode ser um socorro providencial para que não precipites a alma em abismos mais tenebrosos. O sofrimento é invisível o bordão com que o divino pastor te tange de volta para o seu aprisco. Todas as vezes em que te sintas contrariado por Deus, alegra-te por saber que Deus não te ignora. Na atual conjuntura evolutiva que se encontra, o homem necessita de receber mais negativa do que a doença da vida, a fim de que aprenda a querer para si conforme a vontade daquele que sabe o que lhe é melhor. E eu estou nesse período de menos de 40 dias, duas tias desencarnaram, dois amores foram devolvidos e aí eu abro uma lição desta. Olha só, se não é para a gente se tornar melhor. Não é para a gente mudar o ponto de vista, não é para a gente compreender, se confortar, se perceber como filho de Deus e amparado por Deus. E é esse o objetivo da comunicação espírita. E aí ele fala, né, que pode causar estranheza, que eles muitas vezes se eles saiam e vão procurar outros espíritos mais dóceis e ele fala assim, vós vos espantais que os deixemos de tomar nosso nome, o que vos importa? Já que para vós não há nisso mais nem menos, mas ficais sabendo que não permitiríamos diante daqueles pelos quais realmente nós nos interessamos. Aí vamos ver quais são aquelas pessoas, aqueles espíritos que os bons espíritos realmente se interessam. Isto é, daquele com quem não perdemos nosso tempo. Aqueles são os nossos preferidos e nós o preservamos da mentira. Portanto, se sois tão frequentemente enganados, queixai-vos a pena de vós. Para nós, o homem sério não é o que se abstém de rir, mas aquele cujo coração é tocado pelas nossas palavras, que as medita e delas tira proveito. Olha que interessante. Então, o homem sério, porque a pessoa que não ri, pode ter um transtorno de humor, é um jeito de ser, mas a seriedade no aproveitamento da mensagem é o que? É sentir-se tocado pela mensagem, pelas palavras, é pensar sobre elas e tirar um proveito delas. Que proveito é esse, gente? É a forma prática. Como é que eu posso dar uma melhoradinha na minha vida a partir desta informação? Como é que eu posso, como diz aqui a página do irmão José, do livro Ramos e da Videira, no 22, no Invisível Pordão, todas as vezes em que te sintas contrariado por Deus, alegra-te por saber que Deus não te ignora. Olha a mudança do ponto de vista, daquilo que eu acho contrariedade ou punição ou uma tragédia, coisa muito ruim, eu já começo a perceber assim, é Deus que está cuidando de mim. Eu estou revigorando em mim o conceito da imortalidade, o conceito da providência divina, o conceito da oportunidade, o conceito de planejamento reencarnatório, o conceito de família espiritual, o conceito da prece, o conceito de trabalho no bem, olha quanta oportunidade que através de uma desencarnação a gente pode trabalhar no nosso próprio conceito de vida. Então é isso que Marcilon vem falando, gente, que a mensagem não fique só na cabeça não, que ela possa ir para o coração e chegando no nosso coração ela possa se transformar em conduta, em vontade de mudar mesmo. Está difícil? Vamos pedir ajuda que com certeza os bons espíritos nos ajudarão nesse intento. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe e abençoe esses amigos espirituais também que cuidam de nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música